A invasão criminosa... Vem cá, os vazamentos industriados, organizados, foram criminosos ou não? Senhor Sérgio Moro, ao longo da Lava Jato, que demonizou pessoas. Isso foi ou não foi? Passar, um juiz passar para o órgão acusador uma testemunha contra o réu, como o que o senhor pensa a respeito deste juiz? Como o senhor vê a moralidade deste juiz? E um juiz que diz que esqueceram de anexar uma prova ao processo? Mas não é assim que ele percebeu na hora, olha, esqueceram esse papel aqui, não. Organizando mesmo o processo. E um juiz que fala com o órgão acusador para estabelecer a sequência das operações da Lava Jato, das ações da Lava Jato. O que o senhor pensa desse juiz? Que reclama do desempenho de uma procuradora porque ela não está sendo dura o bastante com o réu que virou seu alvo. E juiz que vira ministro daquele que não pôde concorrer com a pessoa que ele mandou prender, porque, afinal de contas, ele mandou prender o adversário. E o senhor vem falar em ilegalidade, imoralidade e coisas do gênero? O que se viu hoje, em relação ao PSL, pode ser algo muito grave. Porque esse tipo de coincidência costuma acontecer, sabe onde, ministro? A coincidência que aconteceu hoje, no Brasil, não costuma acontecer em democracia, não.